Equipa FC Bitaba sucesso com a equipe FC Warsila, o score 5 a 0. O jogador de equipa FC Bitaba, o vontade de lançar sucesso com a guarda-rede de equipa FC Warsila, mas a guarda-rede consegue salvar a bola. O jogador de equipa FC Warsila, o ladrão domina o jogo, foi oportunidade com a equipe FC Bitaba, o fácil domina o campo. O jogador de equipa FC Bitaba, o maior experiência do jogo, atua técnica no tática de que o jogador de equipa FC Warsila arrasa o jogador da bola. O jogador de equipa FC Bitaba é a primeira jogadora do jogo, comparando com o adversário FC Warsila. A termina jogadora da primeira parte, FC Warsila, o bola de falta, o botão de oportunidade, o objetivo de marcador da bola do jogo, o gol do jogo, o irá com a mudança e o score 1 a 0. O descanso o minuto, o jogador da segunda parte, o equipa Rua continuou pressando a bola e o outro minuto. a minuto. Oportunidade que na fatem da equipa FC Vitaba, onde consegue aumentar o gol todo da FC Varchilene Redi, onde muda o quadro, score 6-5-0. Resultado, né? Loura equipa FC Vitaba, o cunha jogo, né? O score 5-0, todo jogo segunda parte remata. David Gonçalves, Jemen.